Fala galerinha, beijo no repúso, aqui fala Matheus, Eu to trazendo um vídeo aqui no que eu vou mostrar só o dedo no meu costo, não a minha casa. E eu quero fazer uma corrida de dedos, na verdade eu usull a vida dos dedos. E aqui ó, deixa eu arrumar aqui. Aquela musiquinha, sabe? Não, uma pedra. Vem no finalzinho. É isso. A corrida dos dedos. Na verdade, eu sou limpo. Os carinhos do meu irmão. Eles não sentem, mas ele não dobra os cobertos dele. Eu drobo. Eu não arrumo, não só. E aqui, os meus carrinhos são membros. Eu não era de outra escola, mas eu sou de estadual. Aqui, meu irmão. A minha blusa do... Naruto. Na verdade, eu acho que é do Dragon Ball. Ele penta lá do Naruto, do meu bloco. Olha, meu rosto com minha linha. Eu sou... Eu sou bem, galera. E aí, por último, a Diva. A Luna. Vem, a Luna. É, me deixou no vácuo. Assim. Aqui, ó. E é isso, meu irmão. Tá bom. Assistiu o vídeo. Pergunta nosso, eu só não fui um inscrito, ok? É. Desse o meu favorito. Deixa o seu gostei. E é isso. PAPU! PAPU!